Você já deve estar se perguntando se foi eu que fiz esse serviço. Mas não, esse é do meu amigo Flávio da Zion Bike Shop ali da região de Sorocaba. E diferente de nós, ele tem uma oficina móvel que consegue ir até a casa do cliente. E pra trazer um vídeo diferente do que eu geralmente mostro, eu trouxe pra vocês a reforma dessa bike 16. Que pela aparência estava parada há um bom tempo e nosso amigo Flávio foi lá pra salvar ela. E fazer uma criança feliz. Então já dá uma olhada como estava essa bike. A corrente estava toda enferrujada, a bike estava toda cheia de terra, os manetes quebrados, manopra toda suja. Parece que não tinha salvação e talvez você pense que não vale a pena reformar. Mas assiste o vídeo até o fim que eu tenho certeza que o resultado vai te surpreender. E se você gosta de vídeo como este, já deixa o like e segue nosso perfil. Eu vou deixar no final também a rede social do nosso amigo Flávio. Pra você acompanhar de perto os trabalhos que ele também faz. Nesse caso aí, o eixo da roda da frente estava totalmente travado. Essa bike estava toda seca e sem lubrificação nenhuma. E dá só uma olhada no estado do colar da direção. Tudo enferrujado, mas ainda tem salvação. Ele vai aproveitar também pra trocar os manetes e as manopras, colocar tudo novo. E quando ele retirou o eixo da roda, veja só o estado das peças. As esferas do colar estavam enferrujadas e todas destruídas. Ah, e não tem como, né? Por isso que estava travada. Esse modelo de cubo de roda de bike infantil não tem uma vedação muito boa. E quando molha, entra água fácil e causa essa corrosão que vocês estão vendo. O eixo chegou a também ter corrosão, mas não estragou a pista onde encosta as esferas. E a famosa panelinha, como muitos conhecem, também ficou daquele jeito. As esferas ele trocou por novas. E a panela ele deu aquele trato pra tirar toda a ferruja. O freio traseiro também estava bem sujo, mas não estava enferrujado. Aí foi só limpar tudo, lubrificar e montar de volta. E olha aí o resultado. Agora sim, a bike vai rodar livre como nova. E pra quem achou que não dava certo, dá sim. É só ter um pouquinho de amor, carinho e paciência que tudo se resolve. Eu já estou até imaginando a alegria dessa criança receber a bike de novo. Lembra da direção que estava toda seca e enferrujada? Olha aí o resultado agora. Tudo limpinho e montado com graxa nova. É por isso que eu falo, quando você trabalha com o que você gosta, você faz com amor e o resultado é diferente. O movimento central também estava totalmente seco, então ele já abriu pra fazer aquela lubrificação e deixar tudo zero. Agora olha só como ficou o resultado. Nem parece aquela bike do início. O Flávio deu uma vida nova pra bike e eu quero aproveitar aqui pra deixar meus parabéns pelo serviço. Cara, sensacional o resultado. Parabéns mesmo. Eu aposto que quem assistiu até o fim também gostou. Então já deixa o like, comenta aqui embaixo, segue nosso perfil e segue o Flávio lá na rede social. Obrigado, fica com Deus.